Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa maravilhosa campanha Jogando com o Navarra aqui de Europa Universalis 4, mais um prazer ter vocês comigo. A voz tá falhando um pouquinho, pessoal, mas vamos lá, tá? Vamos tentar ir pra nossa jogatina aqui. Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você pra descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar perdendo de todo o conteúdo que eu sempre trago pra você. Não se esqueça de que, se você gosta de programação, se você quer entrar nesse mundo, vou deixar o link aqui na descrição pro meu canal de programação, onde eu posto muito conteúdo. Com certeza lá você vai conseguir dar os seus primeiros passos e aprender bastante coisa sobre programação. Agora, pra você que quer de fato se tornar um profissional, cara, visita esse site aqui. É o site onde eu disponibilizei um curso. Eu criei um curso que consegue ali toda aquela parte teórica de uma universidade de computação, com toda aquela parte prática que o mercado de trabalho exige. Conhecimento sobre frameworks, ferramentas e coisas desse tipo. Então, eu consegui trazer isso tudo em um único curso e eu entrego tudo isso pra você. É muito, muito, muito conteúdo, galera, por um preço que é muito barato em contrapartida, tá certo? E só lembrando, eu sou doutor em ciência da computação, dou aula na Universidade Federal. Eu trabalho com programação desde 2002, tá? Então, tem muito tempo aí que eu já trabalho com isso. Eu mexo com programação desde meus 12 anos de idade, trabalho desde 2002, tá certo? Então, vamos lá, galera. Vamos pra jogatina aqui. É o seguinte, eu tava dando uma olhada. Tem muitas possibilidades pra gente fazer, pra ser muito sincero, tá? Mas uma das coisas que eu quero fazer aqui é, de fato, declarar essa guerra aqui, tudo bem? Vamos declarar essa guerra aqui. Deixa eu até ver uma coisa. Onde estão meus navios? Eu não me lembro. Cadê vocês? Uh, vocês estão lá em cima. Precisava bloquear isso aqui. Se eu declarar guerra em Nápoles, quem vai vir com você em Nápoles? Ninguém, cara. Uau. Vamos declarar essa guerra aqui. Caramba, eu não deveria ter feito isso. Ah, sabia que eu tava esquecendo alguma coisa, galera. Agora vamos lá, né? Agora já era. Vamos ganhar essa guerra aqui. Eu deveria... Eu precisava fazer outras coisas aqui. Sabia que eu tava esquecendo. Eu queria abrir a Jogatina fazendo isso, eu esqueci. Tudo bem. Vamos clicar aqui. Vamos pegar isso aqui, pra gente ficar um pouco à frente do tempo aqui. Acho que tá ótimo. Fazer essas devidas seeds aqui. O que eu quero? Favores por alguma coisa? Não. Na real... What the hell? Ele quer colocar um... What? Tem um Médici ali? Por quê? Não tem nem sentido. Esse cara seu vai morrer a 25 anos de idade. Meu Deus. Cara, quantos anos que o Trastramara tem? 17, esse cara tem 25. Ah, não tá dos melhores, não. Não entendo por que aquele cara ali tá ali. Pra ser muito sincero. Vamos pegar isso aqui. Já que ele tá indo lá, eu vou clicar aqui. A gente tem muito ponto militar, tá? Eu vou aproveitar esses pontos militares. Cara, seria maravilhoso se... O pessoal de Aragão aqui fizesse o que eles têm que fazer, cara. Não vou desativar isso aqui. Pronto, tá ótimo. Não precisa ficar aqui não, viu? Missão cancelada? Por quê? Porque eu perdi meu cara. Ah, qual que é a chance, velho? Fala sério, né? Só porque a gente não tem pontos pra gastar. Perdi o cara. Tudo bem. Velho. Esse cara não tá um brincando de serviço, não, viu? Esse começo é a guerra mais rápida do universo. Deveria ter feito outras coisas, mas tudo bem. A gente já vai fazer, já. Mais uma conversão feita. Continuar fazendo conversões. Ganhando pontos aqui com o poder papal, né? Eu posso investir mais pontos ainda. A gente já tem 90 pontos investidos. Eu não acho que o estado papal agora vai conseguir controlar a cúria. Eu realmente acho que eu vou controlar a cúria agora. A Liga Protestante tá se formando. De fato está. E os otomanos entraram desse lado, né? Otomanos e França. Eu... Não estou de lado nenhum, é isso? Como eu estou em guerra, eu não consigo mudar. Eu acho que por lore aqui, né? A gente deveria permanecer aqui, meu. E a galera tá fazendo o que tem que fazer aqui, de fato, né? Uau. Alguém pode declarar guerra em mim? Acho que foi os otomanos. Ok? Isso... Tratado de paz de Nápoles daqui a pouco. Posso começar um debate. Deixa eu escolher aqui, galera. Só um segundo. Pessoal, eu vou tentar pegar isso aqui, ó. Tá? Eu acho que isso aqui vai dar bom. Isso aqui vai dar uma bela grana pra gente. Esse cara aqui, o... Reformer. Arm Reformer vai morrer. Coisa que eu não quero. Deixa quieto isso. Será que não tem outras opções aqui pro nosso debate? Isso aqui vai dar um pouquinho de corrupção. Pode ser. O Demand Power. Pode ser. Dois de Influência. Pode ser. Mercantilismo eu não quero perder. Inflação. Pode ser. Arm Profissionalismo eu não tô afim. Um de Prestige. Pode ser. 38 Sailors. Pode ser. Ok. Então, pegamos isso aqui. Ganhamos esses caras. Nós temos o cara do Global Tariffs ali. Que ele é bem baratinho agora. 5,87 do Cato. Só estou pagando nesse. Esse cara nível... 3. Ele pagaria 6,59. Tá vendo? Então, definitivamente vale a pena. Tá? Global Tariffs. E, além disso, eu vou fazer um pouco mais de grana aqui com os meus vassalos no geral. Eles vão pagar mais tarifas ainda. Ou seja, valeu a pena. Vamos terminar essa guerra aqui rapidinho. Porque eu tenho coisas a fazer. Inclusive... Vamos supor que eu vou ser extremamente agressivo e pegar tudo isso aqui. E grana. O único problema desse tratado de paz... É que ele me custa 109 do Cato. 109 do Cato é bastante coisa. Deixa eu ver uma coisa. Que é nível 13. Isso aqui é... Eu vou pegar aqui. Poderia ir do outro lado. Talvez brincar com os autodurps. Deixa eu ver uma coisa. Autodurps bizantinos até 94. Não está tão longe, né? Só que é impossível ganhar dos autodurps agora, né? Não sei se é exatamente impossível. Seria bem difícil, eu diria. Quero eu ter trade power desse lado ou não? Poderia, ao invés de fazer isso aqui, pegar isso aqui, por exemplo. Me dá acesso aos autodurps. E eu estou pegando um trading post daqui. Eu meio que gosto disso aqui. Vai custar 92 pontos diplomáticos. Bastante coisa. Mas tá bom. Acho que esse aqui é o tratado. Muito obrigado. Esse aqui é o tratado mesmo. Nem olhei se a galera ia ficar brava comigo. Mandei mal, galera. Eu não olhei aqui minha expansão agressiva. Acho que a galera não se importou muito, não. Tá tranquilo. E daí, o que eu quero fazer é literalmente entregar isso aqui pra Nápoles. Cadê? Pra Aragão, perdão. Grand Province. Toma isso. Grand Province. Toma isso. Grand Province. Toma isso. Grand Province. Toma isso. Porque eu não quero lidar com isso aqui, não. Eu venho pra cá. Perfeito, ok. E agora que eu fiz isso, vamos lá. Eu quero vir aqui. Coisas que eu tinha que ter feito antes, tá, galera? Eu quero vir aqui no Fábio Siquera e mandar ele declarar guerra aqui na Noruega. Dessa forma, ele está em guerra somente contra o Noruega no Brasil, tá? E ele tem como ganhar aquilo ali tranquilamente, né? Deixa eu ver uma coisa. O Vampiro... E não olhando, esqueci. Ele não tem como declarar guerra, tá ok. E agora, eu preciso declarar essa guerra aqui, ó. Tá? Seria maravilhoso eu conseguir declarar essa guerra. Eu conseguiria... Acho... Acho que eu não consigo dar... A CIS de você, certo? Realmente, acho que eu não consigo. Eu não consigo justificar. Eu tenho que declarar assim mesmo. Pra que eu entre na guerra e a galera toda também entre nessa guerra aqui. Vamos pela conquista de Chattop aqui. O que vai acontecer. Mais coisas acontecendo. Legal. Vamos. Vamos continuar convertendo. Legal. E agora, vamos declarar essa guerra aqui por Chattop. Certo? Ah, antes. Antes, antes, antes. Ah, eu não consigo clicar aqui. Eu poderia tirar. Ah. Um pouquinho dessas coisas. Por exemplo, isso aqui. Poderia começar a desabilitar isso aqui. Pra que a gente vá ganhando o máximo absolutivo de novo. Vamos começar a fazer isso. Provavelmente vai me custar dinheiro, mas tá ótimo, né? Beleza. Outra coisa que eu quero ver. É aqui. Eu adoraria ver quanto que ainda falta bastante coisa. Falta muita coisa ali. Vamos declarar essa guerra aqui então. Ah, todos. Véi do céu. Uma galera lá no meio do universo. Meu Deus. Vamos lá. Esses caras irem. Beleza. E daí você continua fazendo isso aqui. Você faz isso aqui. Você faz isso aqui. E esse cara aqui eu não vou conseguir fazer nada, né? Por muito tempo. Consegue dar um upgrade aí? Cara, dá um upgrade aí. Não, nem vou. Eu preciso... Eu preciso de um líder, cara. Tô com menos 39 aqui agora pontos. Que porcaria. Que porcaria. Fazendo grana de novo. Ok. Não muito dinheiro, mas tudo bem. Isso que a gente tá fazendo com a hora ainda. Demora um pouco. Enquanto tranquilo, né, galera? Tá fazendo aquilo ali. França. Nossa, o Improvillage tá em 73. Acho que isso tá ok. Suscessões aqui. Nenhuma realmente me interessa. Deixa eu ver meus tratados de paz. Faz tempo que eu não olho, galera. O primeiro tratado. Que me interessa aqui. Tunísia, Portugal, 77. Não demora bastante, né? Castela com 78. Great Britain em 86. Great Britain você é aliado de alguém? Não é. Então eu não consigo fazer... Nem com Guelhi mais, cara. Nem com Guelhi você é aliado mais. Se eu declarar guerra aqui, provavelmente a Alça te defende, né? E se eu declarar guerra aqui, provavelmente a França te defende. Ok. Eu realmente vou precisar envolver a França em alguma guerra. Não nessa. Por exemplo... Vamos supor... Declarando guerra na Hungria. Como é o Falsy Trant. Uau. Existe um mundo onde a gente consegue fazer a França declarar essa guerra. Nossa, o Trust está em quanto, França? É só para eu lembrar. Em 59. A gente está com 95 favores. Não estou formando mais favores com você. Não sei exatamente porquê. Vamos fazer isso então. Vamos formar favores. Cadê? 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 Cadê a opção? Está aqui. Pronto. Está ótimo, né? Esse cara aqui já está com 200 com bilão. Então, eu posso chamar esse cara de volta. Por enquanto está ótimo, certo? Certo. Isso aí, cara. Maravilhoso. Hum. Esse cara aqui é sem líder. Daí eu coloco ele aqui e consigo colocar esse cara para praticar. Beleza? Beleza. Ok. Então, agora estamos fazendo ali 13 pontos mensais. Em teoria, nós deveríamos estar... Astúrias, ok? Leão me perder Print Impress ou vou ganhar Print Impress? Ele ganhou o Print Impress, hein? Print Impress é nóis. Deixa eu ver uma coisa. Você está vindo para cá ainda. Venho, começou a fazer essa bagulha aqui, que é maravilhoso. Faz aí, daqui a pouco a gente pode declarar a guerra aqui, né? Vai demorar um pouquinho. Eu tenho que trazer soldados para cá de alguma forma. Vai ser bem complicado, eu diria. Quanto de espaço eu tenho aqui para fazer mais soldados? Não muito. Eu tenho... 4, 4, 8, 10, 13. Eu não consigo fazer um terço Infantry aqui. Não consigo. Poderia fazer um aqui. 1, 2, 3... Isso aqui você fica com o máximo, certo? 3, 5, 10, 11... É, dá 18. Já é alguma coisa. Por quê? Eu provavelmente vou pegar esses soldados, galera. E cruzar o mapa com eles, tá? Para esse lado aqui, para a gente começar a declarar a guerra e a conquistar territórios desse lado aqui, tá? Provavelmente esse vai ser a minha... Essa vai ser a minha abordagem agora. Eu quero vir para as Spice Islands. Eu quero começar a expandir ali. Tem bastante grana ali que a gente pode pegar. Então, eu realmente quero fazer isso. E eu adoraria também terminar isso aqui. Isso aqui vai demorar um tempinho. Colocar mais 10 cards no Power ali. A gente pode trabalhar com isso. Vamos trabalhar aqui também em... Vamos botar uma grana aqui. E terminar em 78. 19 de setembro de 78. Quando eu share de lead, não quero. Conversões. Ok. Vou continuar convertendo. Aparentemente não posso converter em lugar nenhum. Sério isso? Ah, ok. Áustria, como é que você está, cara? Vamos manter o relato aqui com você. Eu realmente acho que, eventualmente, a Áustria vai ser importante para a gente. Realmente tem essa sensação. Deixa eu ver como é que está o Fábio Siqueira aqui. Acredito eu que ele não tenha grandes problemas em... Ah, você já ganhou a guerra. Ele já ganhou a guerra, na real. Ele já ganhou a guerra. Não pegou só um voo. Ele pegou esses lugares aqui. Então, ok. Deixa eu olhar uma coisa. Vamos ver aqui, aqui. Zona do interesse. Vamos marcar isso aqui também. Beleza. Assim, esses caras declaram as guerras aí assim que é necessário. English Separatists. Lá em Londres e Oxford. Véio do céu. Vai falar um. Sério que o Sun Grass aqui está tão alto assim que já chegou o ponto. Pior que já, velho. O pior é que já. Vou botar isso aqui tudo. Pra cá. Vou botar essa galera aqui. Todos vocês vão vir pra cá. Pra Barcelona. Utilizar essa galera aqui. Que isso, Tuscany. Mais. Ok. Vamos, Melucos. E outro Derps. Estão brincando de novo, né? Vem pra cá. Você vem pra cá. Porque com certeza a gente vai ter que lidar contra... Com a galera ali. Então, eu vou começar a fazer isso. E vem pra cá. Vou ir tirando esses caras da guerra. Você, eu quero grana. More operations. E... Fazer tudo isso aqui. Isso aqui vai me dar conta de prestígio. Não é o ponto de prestígio. A gente pode começar a utilizar esse prestígio. Pode ser aqui no Paferreira mesmo. Placade Huller. Deixa eu só esse cara sair daqui. Tá com coisa, né? Tá correto, então. Preciso mandar um cara aqui agora. Deixa... Deixa eu chamar esse cara aqui de volta. Vou viajar pra cá e fazer... Essa entrega aqui pra mim. Heavy ship. O Diploma Technology. Ah... Por quanto tempo? 83. Por 10 anos. Isso é ruim. Porque eu tenho muito heavy ship. Posso ganhar 10% de desconto na tecnologia. Próxima tecnologia, por exemplo, custa 678. Um pouco é pra pagar mais caro. Nesse caso aqui. Até porque eu preciso pegar minhas techs mesmo. Então... Eles, olha eles. A gente pode pegar isso aqui e... Fazer esse tratado. Tá lá. Thank you. Deixa esse cara ir lá onde ele tem que ir. Completar a missão dele. Eu vou tentar o que ele tem que fazer. Você... Eu preciso urgentemente rolar um... Esse carinha aqui pra você. E você continue explorando. Só vai. Eu deveria ter circunnavegado. Falando nisso, galera. Manos declararam guerra nos mamelucos de novo. Coitado dos mamelucos. Não tem nem o que fazer. Será que eu vou ter que conseguir tirar os mamelucos aqui como vassalo, velho? Se eu conseguir tirar os mamelucos como vassalo... Olha, muita coisa. Preciso de um território. Aqui já foi mameluco? Nunca, né? Eu precisaria de um território deles. Não poderia deixar os otomanos dominarem tudo. Ok. Eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu sei que... Seria tricky. Mas seria muito forte pegar os mamelucos como vassalos aqui. Olha o tamanho do Reconquest que nós teríamos contra os otomanos. É muita coisa. Seria interessante. Deixa dessa forma por enquanto. Continuar convertendo coisas aqui. Ok. Converte. Galera entrou numa aliança militar. Tirando essa galera aqui. Beleza. O cara tá chegando aqui agora. Vocês entrem aqui. E venham pra cá. Beleza. Achar. Veneza não é mais meu rival. Por algum motivo. Ah, não. Pensando bem. O cara nem é meu rival. Falei, Veneza. Eu te considero meu rival ainda. É porque eu tenho que declarar guerra em você daqui a pouco. Logo eu te considero meu rival. Isso. Innovativeness. Local unrest. Ou 10 de prestígio. Por um inovativo não pode sair. Conversão foi. E realmente agora não temos conversão pra fazer, né? Realmente não temos conversões pra fazer, ok? Como é que tá isso aqui? Tem os 100 pontos investidos. Estado do Papal tá chegando ali com 30. E é o cara da Hungria. Quantos anos ele tem? Colocando o mouse aqui em cima. Saberia, não. Ah, como que seria isso? Mas que eu não me lembro, galera. Não é tão jeito de você ver a idade desse cara. 7 cardiais ativos. Ah, como era? Puxa, não me lembro mais. Não me lembro mais. Então, deixa essa galera aqui. Na real, é melhor você ficar em cima daquilo ali. Como é que isso aqui não tem unrest? Esses lugares aqui tem. E aqui? Porque aqui vai ser coisa... Ah, não. Ok. Nova companhia mercenária disponível. E... Meu cara... Aqui, foi embora. Você é católico e castiliano. Será que é national tax modifier? Ou um unrest? Gosto dos dois. National tax me daria... Um... Dois dukatos, mais ou menos. Tô custando... Três dukatos mensais. Quase tenho isso. Quero pegar ele. Católico e castiliano. Católico e castiliano. Vou pegar esse cara. E vou demitir esse cara aqui. Estou em busca de achar um cara do National Unrest. Você tá quase conseguindo, né? Fazer a volta. Quase conseguindo. Ele tá tendo que parar aqui pra... Pra... Reabastecer. Uma coisa, pessoal, que eu tava olhando... Eu posso colocar essa galera aqui na Trade Company. Aqui embaixo, tá? Trade Company significa colocar esses caras na Trade Company. Pra... Diminuir um unrest e coisas desse tipo. Já que eles são católicos... Eu posso tranquilamente fazer isso. A mesma coisa poderia ser aqui, ó. Porque aqui o único lugar que eu tenho território é aqui, né? Então... A gente pode também... Adicionar esse cara aqui na Trade Company. E aí, esse cara aqui vem pra Trade Company. A gente pode fazer isso. Vamos fazer isso. Não tem um porquê não fazer. Não tem um porquê não fazer. Isso... Nós poderíamos pegar a disciplina. Cara, poderia ser Blockade Impact ou um Siege, né? Pode ser. Não faz, na real. A galera tá treinando. Tal. A galera ali tá chegando. A gente tá fazendo isso. O que é que é isso? Invasão de inimigo aqui, de alguma forma. Mas ele arrumou uma briga aqui com o Bruno Carvalho, ok? E teve separatistas em Londres. Tá. Esperado, né? Vamos lidar com eles. Separatistas lidados com sucesso. Tá ótimo. E agora... Território também. Fazendo clan aqui, né? Tá ótimo, ok. Ah... Para o chique mensal. Perfeito. Isso aqui vai ser tricky. Como é que eu vou chegar desse outro lado aqui sem sofrer muito? Acho que nem tem jeito. Vou ser muito sincero. Acho que nem tem jeito. Eu poderia... Eu já sei. Vou pedir acesso militar. Clip Basin Access. Beleza. E aí, deixa eu colocar essa galera aqui. Preciso levar uma parte desses navios. Cinco navios. Será que são suficientes? Vamos levar mais. Porque qualquer coisa eu posso fazer mais navios aqui depois. Vamos levar sete. Sete é ok. Infelizmente, você não tem líder, né? Vamos colocar esse líder aqui para você ir mais rápido. Ótimo. E o que eu quero que esse cara faça? Eu quero que ele venha parar aqui. Então, isso aqui já vai demorar um tempão, né? Vamos para cá. E depois aqui, certo? Certo. Depois, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos vir de ilha em ilha aqui dos franceses. E a última parada é aqui. Aí nós estamos prontos para declarar guerras naqueles lugares ali. É isso. Não sei exatamente o que eu ganhei em causa de velho contra você. Acho que você criou alguma coisa do meu lado. Foi isso? Não sei exatamente, galera. Aparentemente, a Noruega... Quer dizer, a Dinamarca é algum território do meu lado. De novo, não consigo ver onde esse cara está, mas ele tem. Porque eu ganhei o Carlos Velho. Enfim, vamos lá. Galera, melhor encerrar esse episódio, tá? Vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que tenham gostado. Mais pra ter vocês comigo. Um abraço, tchau, tchau. E até mais. Tchau, tchau.